Ei Maquê, elas ficaram fudeu ouvindo essa aqui ó, essa aqui ó Não precisa de falar nesse tom comigo, sabe que eu sou artista e meu tempo é corrido Você vem me cobrar carrinho, mas sabe que na putaria eu sou envolvido Eu só me privo da lili com as mulher de confiança E as da rua, perde a esperança E as da rua, perde a esperança Eu só me privo da lili com as mulher de confiança Pra ela eu nem to presente na shopping, já você só usa a Luib Eu só me privo da lili com as mulher de confiança E as da rua, perde a esperança Mas é uma coisa tipo novo, acontece sempre nas melhores famílias Não sei se eu tô sendo cara de pau, mas só tá com pirunas que são minha merga Amiguinha da fiel, que me dá ciflana, que sentou na minha bica Sabe tirar meu estresse, esse estresse diário que eu tô com E eu me divirto, quase errada, com todas interessantes Sei que o RD anda pensando, fumando, skank na ponte É pico, é pico, mas amante, pica nas amantes Sei que o Maqui anda pensando, fumando, skank na ponte Tacana, pica nas amantes, pica nas amantes Tacana, pico, mas amante, é pica nas amantes Eu só me privo da lili com as mulher de confiança E as da rua, perde a esperança E as da rua, perde a esperança Eu só me privo da lili com as mulher de confiança E as da rua, perde a esperança Mais história música na internet né Tchau Tchau